Olá, teacher Silocatelli aqui com vocês com mais um vídeo de praticar inglês com músicas e hoje uma música de um estilo que eu gosto muito. Eu adoro esse estilo de música e eu creio que vocês também vão gostar. E essa música está riquíssima para que você possa aprender bastante vocabulário, porque ela é longa e ela conta uma história bem emocionante. Vamos conferir? Bom, antes de começarmos aqui, de fato, eu quero lembrá-lo que este quadro não é um curso completo do Zero ao Avançado, embora a gente possa ali aprender bastante coisa, se você precisa fazer um curso completo do Zero ao Avançado, entre em contato comigo. Aqui, então, Alan Jackson começa dizendo, né? Remember when? Remember aqui está no imperativo, quer dizer, lembre-se, lembra, né? Lembra quando? Remember when? Lembra quando? I was young. Young. Eu era, verbo to be no passado. Eu era jovem, young. And so were you. E também você era. Quer dizer, lembra quando eu era jovem e você também? É isso que ele quer dizer, verbo to be aqui no passado, ok? Você sabe que para o passado de I, eu uso was. I was, eu era, eu fui, no sentido de ser alguma coisa, não de ir a algum lugar, ok? E para you, you were, you, we e they, a gente usa were. And time stood still, and love was all we knew. And time stood still, and love was all we knew. Quer dizer, e o tempo stood still, ainda stood, tipo parou. Quando eu digo que alguém está stood, olhando para você, ela está vidrada, quer dizer, está parada ali. E o tempo parou. And love was all we knew. Quer dizer, e o amor era tudo que nós conhecíamos. New é o passado de to know. I know you, I knew you. Quer dizer, eu conheço você, eu conhecia você. E o amor era tudo que nós conhecíamos. You were the first, so was I. You were, mais uma vez, verbo to be no passado. Ótima essa música para acostumar ali com o verbo to be no passado, porque olha só. You were the first, você foi a primeira. So was I. Assim também para mim, ok? Verbo to be, de novo. Were com you, was com I. Nós também usamos was para he, she, it. Very good. We made love and then you cried, remember when. We made love and then you cried. Passado também. O made é o passado do to make. E fazer amor ali é to make love. Então, we made love, nós fizemos amor and then you cried. E você? Cried é o passado de to cry, que é chorar. Remember when, quer dizer, lembra quando, né? Lembra deste momento, vai contar toda a história deles. Essa música é muito emocionante. Remember when we vowed the vows. Vows, aqui são os votos. Quer dizer, aqui está no passado, we vowed the vows, quer dizer, nós votamos os votos. Ou seja, nós fizemos os votos. E o que isso significa fazer os votos? Quer dizer, nós casamos, né? Nós fizemos ali a aliança do casamento. É isso que ele quis dizer aqui. And walk the walk. To walk é caminhar. Mas eu posso dizer que o the walk é o caminho por onde você caminha. Então, caminhar ali, o caminho. Quer dizer, nós caminhamos o caminho, andamos pelo caminho. Caminhamos. Passado de to give é gave. Nós doamos, demos os nossos corações, quer dizer, doamos os nossos corações um ao outro, não é mesmo? May they start. Mais uma vez, fizemos no passado o começo. Start é o verbo começar, mas ele também é começo. Fizemos o começo, quer dizer, demos os nossos corações e iniciamos, fizemos o início de uma vida, não é mesmo? It was hard. Isso foi difícil, né? Foi um momento difícil. Aqui, tranquilo de você lembrar que é o passado de to live, os dois verbos são regulares. O que são regulares? Quando a forma no passado termina em ED. Então, to live é viver. I lived, eu vivi. We lived, nós vivemos. And learned, aprendemos, ok? Nós vivemos e aprendemos. Life through curves. Quer dizer, a vida jogou. Este é o passado de to throw, que é arremessar, jogar. A vida lançou curvas, né? Sabe aquela história de você fazer uma curva? Quer dizer, você não está indo em linha reta. A vida lançou curvas sobre o casal, né? Casaram, começou alguma coisa difícil. Vamos ver. O verbo está aqui no passado de haver ou existir. There is, há, existe no presente. There was, houve, havia, o passado, ok? Havia alegria. There was joy. There was hurt. Havia. Hurt pode ser sofrer, ferir, machucar. Podemos dizer aqui que havia sofrimento, havia alegria, havia sofrimento. Remember when. Lembra-se? Remember when old ones died, new were born. Remember when old ones died. Quer dizer, lembra quando old ones, aqueles velhos, esses velhos, uns velhos. Quer dizer, lembra-se quando os velhos died, morriam. And the new were born. E quando os novos were born, é foram nascidos. Quando a gente diz nascer, é to be born. Quer dizer, to be, do verbo to be, ser nascido. Então, quando eu digo eu nasci, I was, porque é o passado do verbo to be. I was born, eles nasceram, they were born. Os novos nasceram, the new were born, ok? Então, aqui, por isso que ele diz, and new were born, e os novos nasceram. And life was changed. E a vida foi mudada. Quer dizer, lembra-se quando os velhos morriam, os novos nasciam, e a vida foi mudada. Disassembled, rearranged. Quer dizer, ó gente, tudo no passado, e tudo no passado aqui regular, que legal. Esse disassembled, quer dizer, desmoronada, desconstruída, rearranged, reconstruída, rearranjada, arrumada novamente. Quer dizer, a vida mudou, teve momentos que foi tudo destruído, destruída, né, na vida ali, uma vida toda destruída, mas depois ela foi reorganizada novamente. We came together, fell apart. We came together, quer dizer, nós viemos juntos, ou nós nos ajuntamos. Fell apart. Fell é o cair no passado, ok? E apart é separado. Cair separado, caído separado, o que é isso? Se, quer dizer, nós nos separamos. Uau, que história! Quer dizer, nós nos juntamos, nós nos separamos. E quebramos each other's hearts. Os corações de uns aos outros, quer dizer, os corações de um ao outro. Nós quebramos os nossos corações. Nos juntamos, nos separamos e um quebrou o coração do outro. Remember when. Lembra quando aconteceu tudo isso? Remember when the sound of little feet. Mas olha que legal. Remember when the sound of little feet. Lembra quando o som dos pequenos pés. Feet são pés. E little feet, os peizinhos. Lembra quando os sons dos peizinhos. O que significa isso, gente? O som das crianças que nasceram andando pela casa. Was the music we danced. O som dos peizinhos era a música que nós dançávamos. Ai, que lindo! To week to week. Quer dizer, de semana em semana. Quer dizer, com o tempo passando ao redor do tempo. Semana entre a semana. Os peizinhos andavam pela casa. E era a música que nós dançávamos. Quer dizer, as crianças crescendo, né? Era o que dava a força para que eles continuassem naquela vida. Brought back the love. Brought é o passado de to bring. To bring é trazer. Brought back the love. O que que trouxe de volta? Brought back. Trouxe de volta the love. O que trouxe de volta o amor? O som dos peizinhos, não é mesmo? Na casa. We found trust. Nós encontramos to find. Found também é o passado. Essa música é ótima para estudar sobre o passado. Nós encontramos confiança. Thought we'd never give it up. Remember when? Thought we'd never give it up. Votamos, mais uma vez, né? Votamos, quer dizer, nós prometemos, né? Nós fizemos uma promessa. Que nós nunca desistiríamos. Give it up. Give it up é desistir, ok? We'd never give it up. Remember when? Lembra disso, né? Lembra-se. Remember when? Thirty seemed so old. Remember when? Thirty, quer dizer, trinta? Seemed so old. Lembra quando trinta parecia tão velho? E se você, como eu, que já passou dos trintas há algum tempinho, você vai lembrar que quando você era adolescente, você via alguma pessoa assim, nossa, ele tem trinta anos, você achava que era muito velho. Exatamente, parecia. To seem é parecer, sim é o passado. Parecia tão velho. Quer dizer, lembra quando o trinta estava tão distante? Parecia tão velho. Aqui teria que ter o ing, mas eles dão essa abreviada, principalmente em música. Coloca esse apóstrofo e tira o g, ok? Now, looking back, quer dizer, agora, olhando para trás, it's just a stepping stone. Está apenas a uma pedrinha, um passo de pedra. Um stepping stone. E esse stepping stone também pode ser, tipo, uma base para um pulo, tipo um pulo de trampolim, porque olha a próxima parte da música. A stepping stone, quer dizer, um pulo para To where we are, para onde nós estamos. Where we've been, aonde nós estivemos. Estrutura do present perfect aqui, ok? Nós já fizemos vídeos sobre isso no canal, e, aliás, em todas as músicas tem o present perfect, onde você usa aqui, é como se fosse o have, só que está abreviado, é we have been, Quer dizer, onde nós estivemos, você vai falar do passado, ok? Mas com uma intenção até o presente. Dá uma olhada no vídeo que vai ficar bem mais claro para você. Quer dizer, o stepping stone era apenas uma pedra, um pulinho para onde nós estamos e onde nós já estivemos. Said we'd do, we'd do. Quer dizer, nós faríamos, disse, que nós faríamos it all again, que nós teríamos feito. Esse D aqui é do would, está abreviadinho aqui, que nós faríamos tudo, tudo isto again, novamente, ok? Remember when, lembra quando aconteceu tudo isso? Remember when, lembra quando we said, nós dissemos, when we turned gray, quando nós nos tornássemos gray, cinza? O que quer dizer se tornar cinza? Quer dizer que gray é a cor branca, na verdade, né? Quando eu digo que o seu cabelo é grisalho, eu digo que ele é gray. Então, ele está querendo dizer, lembra quando nós dissemos, dizemos que quando nós iríamos envelhecer, né? Quando nós envelheceríamos, we turned gray, nós nos tornássemos de cabelos grisalhos. Quando as crianças crescessem, né? And move away, e se movessem, quer dizer, forem embora. Lembra quando nós dissemos que quando nós ficássemos velhos e as crianças fossem embora, depois que elas crescessem? We won't be sad, we'll be glad. We won't be sad, nós não ficaríamos negativa do futuro. We won't be sad, nós não ficaríamos tristes. We will be glad, nós ficaríamos contentes, ficaríamos satisfeitos. For all the life we have had, ou we've had. Por toda a vida que nós tivemos. And we'll remember when. And we will remember when. And nós nos lembraríamos quando, quer dizer, nos lembraríamos de quando tudo isso aconteceu. Ai, gente, essa música é muito linda, né? Conta a história deles desde o primeiro encontro, casamento, lutas, recomeços, filhos, força e até envelhecer juntos, né? Então, eu acho que vale muito a pena olhar toda essa música. Tem muito passado, tem uma mensagem gostosa. Então, se você gostou, curte aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e curta a música com a letra agora para que você possa cantar aí, praticar todo esse passado. Que eu acho que um dos maiores erros do brasileiro é esse passado, falar esse ED muito acentuado, ok? Então, a gente se vê na próxima. God bless you so much. See you soon.